Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é Vitor Vasconcelos falando E Wesley e São João do canal Aves e Roedores Hoje a gente veio gravar o vlog que vocês tanto pediram Já foram vários comentários nos vídeos Que pediram o vlog dos Mocó ou dos Preá Que são duas coisas diferentes, eu vou colocar a diferença deles aqui na tela Duas fotos, um do Preá e outro do Mocó pra você ver a diferença deles A gente veio aqui, a gente está aqui Onde tem muitas pedras, é sempre o local que eles ficam Mas não tem muita pedra, que eles fazem loca Não tem muito morro Quando a gente encostou com a moto aqui A gente já viu dois correndo aqui A gente pegou esse horário de tardezinha, o sol já está se pondo Já é a base de umas quatro e meia, essa hora aí mais ou menos Que é a hora mais ou menos de ver eles Que é de tarde ou de manhãzinha, madrugada Por umas quatro e meia pra cinco horas Só que é bem difícil, né, a gente acordar essa hora mais cedo Aí nós resolvemos gravar agora essa hora que é a hora que eles estão andando também Que é a parte da tarde Não liga muito pro nosso cabelo, tá pra cima, que a gente veio de moto Tá muito pra cima A gente vai tentar gravar pra vocês E sigam aí o vídeo, se inscreve no canal Deixa seu like E ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo E nos segue nas redes sociais que estão passando aqui embaixo Nosso Instagram Apoiam mais vídeos relacionados a vlogs assim Isso Deixa bastante like que a gente vai estar trazendo mais, beleza? Lembrando que a gente não vai capturar nenhum animal A gente só vai mostrar pra vocês A gente não é a favor da captura de animais A gente só vai mostrar pra vocês ele na natureza E depois a gente vai deixar isso pra lá e a gente não vai pegar nenhum Isso, a gente não vai trazer mais vídeo de armadilha Porque tem muita gente que não gosta E pra nós não ficar levando o nome de Ah, malcriador, você só quer pegar isso, aquilo ou outro A gente não vai trazer mais vídeo de armadilha Vai ser só vídeos vlogs aleatórios assim Ou animais nosso Conteúdo que a gente vai fazer assim pra vocês E se vocês estiverem gostando desse tipo de vídeo Deixa aqui nos comentários que a gente vai saber Deixa eu deixar um like aí que a gente vai trazer outros vídeos relacionados a esses Isso Então, meta o like aí, 50 likes Pra gente ver que vocês estão gostando mesmo Pra gente trazer mais vídeos Então, vamos tentar capturar alguns pré-ar Capturar com a câmera, tá gente? Isso, né? Capturar pegando não Pegando não, é Mostrar algumas imagens pra vocês E se nós não conseguirmos, a gente vai estar Vou tentar tirar algumas fotos Pra mostrar pra vocês também Isso Deixa eu mostrar o lugar que eles estão, né? O local deles Acho que tem um pra lá pra cima Fique aí com o vídeo, acompanha aí Então, deixa seu like Pessoal, a gente tá subindo aqui Dessa monte de pedra, tá vendo? A gente já encontrou aqui fezes dele As fezes dele são muito parecidas com os porquinhos da Índia Ó Aqui tem essas emboá, né? Tem muitas aqui por causa do inverno Vou continuar com o vídeo aqui Qualquer coisa a gente achar um A gente mostra pra vocês Família, a gente encontrou esses pelos aqui já Aqui tem muitas locas aqui de pedra Como vocês podem ver, é muito buraco de pedra Tá vendo, ó Aí eles se intocam de baixo Aí encontramos esse pelo aqui Nesses garranches Tem mais locas ali Aí o resto tá ali em cima Tentando achar algum Pra mostrar pra vocês Mas até agora não encontramos nenhum Aqui eles se intocam muito A gente não tá fazendo muito barulho aqui Estamos ficando em silêncio Eu só mostro pra vocês algumas etapas Algumas coisas E vamos com o vídeo Pessoal, a gente tá achando Muitos pelos Ali tem um Eu não vou topar muito nessa planta Porque ela é uma ortiga Aí Pra quem conhece a ortiga, né? Ela vai ficar cheia de calombo nas pessoas E ali tá um pouco do pelo dele, ó Aqui tem outro aqui E ali mais buraco de pedra E até agora a gente não encontrou Nenhum Acho que a gente deve estar intocado Mas vamos Esperar um pouquinho aqui em silêncio Pra ver se aparece algum Se algum sai Pessoal, voltando aqui É Até agora a gente não encontrou nenhum A gente tá aqui em cima A gente tá lá embaixo A gente subiu essas pedras todas A gente tá no lugar aqui Em silêncio Pra ver se ele sai dessas pedras Porque ali tem bastante grama E ele sempre ensai Pra tá comendo aqui, ó Ali assim Só que até agora não apareceu nenhum Eles são bastante cismados Bom, então o vídeo foi esse Infelizmente nós não conseguimos gravar nenhum pré-á Por conta que Teve alguns problemas Vitor acabou se machucando E eu também acabei É O ortiga, como ele mostrou Acabou pegando no meu pé E eu freio três dedos, não faz cheiro Exatamente E tá com o cara que vai chover O temporal Vai chover Aí esse vídeo Ele vai ficar por aqui Então, se vocês querem a parte de hoje Desse vídeo Deixe bastante like aí 50 likes A gente vai vir aqui Vai vir no tempo mais Que não seja de chuva Porque já tá começando a sair Mais quente, né? E vamos vir Mais ou menos umas cinco horas Que nós veio Umas quatro e meia Umas cinco horas Eles já estão saindo também Essa é a hora mais ou menos Que eles estão saindo Quatro Cinco horas E nós vamos ficar aqui esperando Até Umas cinco e meia Até começar a escurecer E Assim a gente vai tentar Capturar Algum pra vocês Porque hoje Nós não capturamos nenhum Por conta que Quando nós chegou Acabou tendo uns quatro ainda Que ficou correndo Correu Subiu assim A gente veio Na hora que ele correu Mas a gente não teve como gravar Exatamente Acabou correndo eles aqui Aí nós Subiu até lá em cima Como o Vitor mostrou pra vocês Ele tava lá em cima Ele mostrou lá embaixo Que É aqui a estrada Nós já saímos de lá de cima Por conta que lá Tem muito Muito espinho Muito Tem aquela É um chiqui-chique É um tipo de palminha Aqui no Nordeste Sempre Sempre só topar nela Ela acaba pegando espinho na pessoa E tem urtiga também Que sofre Então se vocês querem a parte 2 desse vídeo Deixa bastante like Que nós vamos vir aqui E vai trazer A parte 2 E vamos tentar gravar O Preá pra vocês Eu vou deixar Passando aí Algumas fotos na tela De o Preá e o Mocó A diferença entre os dois E vou deixar também Algumas fotos que o Wesley tirou Do cocô deles E da pelagem Que eu achei também E de alguns Do lugar que eles ficam Mais ou menos Então é isso Siga a gente no Instagram Tá passando aí na tela Compartilha esse vídeo Com seus amigos Pra gente tá crescendo Cada vez mais E assim a gente Tá chegando aí A marca de 10 mil inscritos E viemos agradecer também Pelos 8 mil inscritos Vocês compartilharam o canal E nós pretendemos chegar Pelo menos aos 20 mil inscritos Até o fim do ano Compartilhe Pros amigos de vocês aí Que só assim A gente vai estar chegando E a gente vai estar ajudando vocês E vocês vão estar ajudando nós Então muito obrigado A vocês que me assistem E lembrando Deixa aqui embaixo Se vocês querem algum salve Se vocês querem divulgar O canal de vocês Estou muito feliz Estou muito feliz Por ter vocês assistindo a gente E é isso Até o próximo Falou Falou!